Pega a visão, pega a visão, é Jerry Smith, MC Loma e as gêmeas lacração Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar, eu tive que chamar Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar, eu tive que chamar Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh E quebrando desse jeito um novinha você dá show Ei, ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei E quebrando desse jeito um novinha você dá show Ai, não para, continua que o Jerry Smith gostou Ai, não para, continua que o Jerry Smith gostou Gostou, 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 eu sei Já que tu gostou, então toma mais uma vez Gostou, 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 eu sei Já que tu gostou, então toma mais uma vez Quer quebrado, então toma, toma, toma Quer rebolado, então toma, toma, toma Calma, calma, gerrinho, só não se apaixona Toma, calma, novinho, só não se apaixona Quer, 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 quer quebrado, então toma, toma Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar, eu tive que chamar Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar, eu tive que chamar Ei, ei, oh, ei, ei, oh, ei Requebrando desse jeito novinha você dá show Ei, ei, oh, ei, ei, oh Requebrando desse jeito novinha você dá show Gostou, 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 eu sei Já que tu gostou então toma mais uma vez Gostou, 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 eu sei Já que tu gostou então toma mais uma vez Quer requebrado então toma, toma Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar, eu tive que chamar Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar, eu tive que chamar Ei, ei, oh, ei, ei, oh, ei Requebrando desse jeito novinha você dá show Ei, ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei Requebrando desse jeito novinha você dá show Desse jeito novinha você dá show